Vamos passar então de seguida para as redes sociais com o Vasco Marques. Olá, posso dar um beijinho? Já não nos víamos há algum tempo, não é? Eu estava de barrigona na altura. É verdade, é verdade. Agora estamos num estudo maior, também fantástico. O que te parece este estúdio? Fantástico, já te fiz aqui meia maratona quase até chegar aqui. Pois, aqui dá para correr. Muito bom, muito bom. Entraste bem neste ano de 2017. Muito bem, muito bem, obrigado. E o Instagram, como não podia deixar de ser, entrou também muito bem. Com novidades. Com muitas novidades. Eu não sei se alguém pode trazer o iPad, que nós vamos ter que explorar essa parte do Instagram. Eu já vi que usas Instagram, estava agora mesmo a pesquisar o teu utilizador e tens uma conta privada, ou pelo menos uma delas é privada. Não sei se tens mais alguma, não é? Não, é privada. É privada. Portanto, cá está, um exemplo de utilização do Instagram pode ser privada ou então pode ser pública, que depende dos conteúdos que lá colocamos. Portanto, neste caso optas pelo privado, porque se tiver alguns conteúdos é só para um público mais restrito. Sim, sabes que eu uso o Instagram há muito pouco tempo. Ah, sim. Mas, ainda não sei exatamente, tens que me explicar, tu é que tens um expert nisso, ainda não sei sair para o privado, sair para o público. No teu caso, eu recomendo, se quiseres manter esta como privado, pelos conteúdos que lá estão, não ser de caráter público, podes fazê-lo e criar uma nova conta pública e, neste caso, convertê-la para uma conta profissional, que é uma das novidades que surgiu há alguns meses e ela sendo profissional, tem estatísticas, podes ter informação de contato. Portanto, aqui neste caso, para a tua compreensão profissional, acho que seria muito interessante. Muito mesmo. E, por isso, podes optar ou tornas pública, convertes para o profissional a que já tens, ou se os conteúdos forem de caráter privado. Então, criar uma nova e divulgar essa hipótese, manter duas sem qualquer problema. Ok. Está bem, Vasco. Vou pensar. Muito bem. Eu acho que vamos começar por ver um vídeo que tu fizeste. Penso que sim. Penso que temos um vídeo nos melhores momentos, não é? Exatamente nos melhores momentos, é verdade. Vamos então ver. Olá, Vasco. Bem-vindo. Olá. Prazer estar aqui convosco. É que é um muito prazer que te recebo e espero que te sintas em casa e em família aqui na nossa nova equipa. Muito em casa e com este cenário fantástico e excelente companhia, certamente vai ser um bom momento de partilha. Tchau. Tchau. Olá, Vasco. Bem-vindo. Olá. Prazer estar aqui convosco. Vasco. Aí está. Este foi o... Quase um ano de... Quase um ano, exatamente. De participação rancolar aqui, que tem sido fantástico. E este vídeo até estava também no Instagram. E eu começaria por fazer aqui uma pequena listagem das novidades que ocorreram nos últimos meses no Instagram e depois vamos explorar algumas delas. Então, uma delas tem a ver com o número de utilizadores que passou para 600 milhões, portanto cresceu 100 milhões nos últimos 100 meses, portanto tem vindo a crescer muito. Mais do que o Facebook atualmente? O Facebook também tem crescido bastante, está no 1.8 mil milhões, passou de 1.7 para 1.8. Mas em termos de crescimento percentual o Instagram de facto está superior, é a rede social que está a crescer mais. 100 milhões de pessoas utilizam todos os dias as histórias. Não sei se só utilizas as histórias. Não, eu sou muito um cenabista nestas coisas. As histórias já é relativamente recente e é fantástico, já tem 100 milhões de utilizadores todos os dias a utilizar. Já é possível ter um controle sobre comentários, ou seja, vamos supor, publicas um novo post no Instagram, não nas histórias, no feed normal e por baixo tem opções avançadas, está cinzento, mas tem opções avançadas que permitem ocultar comentários, vamos supor que tu não queres comentários para aquela publicação, podes desativar. Portanto, em alguns casos pode ser interessante. Depois, nas histórias, as tais histórias que aparecem na parte superior, vamos já ver, aparecem as bolinhas. O que é que nós podemos fazer? Podemos publicar fotos, que já podíamos, os vídeos curtos e agora podemos publicar os boomerangs, que são aquelas animações que andam para trás e para frente. Eu tenho visto isso realmente. Sim, antes só podíamos publicar no Instagram ou na app boomerang, que é uma app à parte, agora os boomerangs funcionam dentro das histórias também. Acabei de fazer um mesmo há bocadinho, enquanto estava já claro. E podemos ver? E podemos, eu vou já mostrar aqui. Ok. E também temos agora mãos livres. Os mãos livres é que carrega no botão, ele grava o vídeo sem eu tocar em nada, porque até agora eu tinha que tocar no botão e tinha que estar lá o dedo para ele gravar. Agora, toca uma vez e ele grava. Portanto, esta é alguma das inovações. Ainda nas histórias há uma inovação que já está disponível em Algumas Contas, que é os diretos. É possível fazer um live dentro das histórias do Instagram, como fazemos no Facebook. No Facebook. Dá até uma hora, depois desaparece. Desaparece. Portanto, fica só naquele momento. Os utilizadores são notificados. Quem for ao perfil ou nas histórias aparece lá uma bolinha a pescar que está em direto. Isso eu também já vi, sim. E depois em Algumas Contas já tem. Sim, já tem. As pessoas podem comentar, podemos fixar um comentário. Portanto, é idêntico como no Facebook, mas dentro das histórias. Por isso, é muito interessante. Depois, também temos os stickers. Podemos adicionar stickers que são variantes de emojis, em que eu posso adicionar de localização, de temperatura, de tempo. Na própria imagem. Na própria imagem, como no Snapchat. Provavelmente não utilizaste Snapchat. Achas, claro que não. Mas a tua filha vai utilizar, dentro de alguns anos. A mais velha, então, de certeza absoluta. A mais pequena também. Quando não as casas, se calhar já é outra, a rede social. Mas já, é de certeza. E já é possível fazer uma coisa. Em algumas contas no iOS, que é guardar todas as histórias. Portanto, as histórias ficam lá 24 horas e depois desaparecem. Tal como no Snapchat é possível, eu posso descargar tudo, guardar um vídeo, com todas as fotos e vídeos, e depois, se eu quiser, publicar no Facebook ou no YouTube, onde eu desejar. Porque achas útil essa questão de... De guardar tudo. Sim, guardar e depois aquela questão de desaparecer. Tanto ser visível e depois desaparecer. Sim. Como só está 24 horas, a essência é 24 horas, como é no Snapchat. A urgência de consumo dos conteúdos. Alguns deles, vamos supor que tu fazes uma história, e aquela história em particular, de um evento que participaste, queres guardar. Então guardas tudo para republicar no YouTube ou no Facebook, para ficar com ele para sempre. Portanto, não por regra, mas em alguns casos é interessante. Porque a ideia é mesmo ser um consumo instantâneo, portanto, 24 horas e depois desaparece. Mas para alguns conteúdos pode fazer sentido. Ou, por exemplo, imaginem, aqui no programa podem querer ficar com o arquivo de tudo, para depois fazer um resumo. Um resumo. Como no Snapchat e o Facebook também já permite isto nas mensagens. Portanto, eu envio para alguém uma foto e um vídeo, ela depois de ver, desaparece. Por mensagem pessoal no Instagram. O Instagram também tem o Instagram Direct, que permite enviar, por exemplo... Você é quase mensagens secretas. Sim, sim, é isso mesmo. Também deixa enviar conteúdos, por exemplo, publicações no Instagram, mas estas não desaparecem. A única coisa que desaparece é quando eu envio uma foto ou um vídeo meu, diretamente para a pessoa ou pôr um grupo. É possível guardar posts, portanto, como no Facebook é possível guardar. Depois vou ao meu perfil e consigo consultar. Já é possível colocar também like nos comentários. Portanto, alguém comenta, eu posso fazer like, como no Facebook. Isso eu vi também no outro dia, tem lá um coraçãozinho, não é? Exatamente, é isso mesmo. Compras no Instagram para breve. Portanto, identificar um produto, uma publicação, a pessoa toca... Compras. E vai ter o site para poder comprar. E, reforçando o Instagram for a business, falamos aqui em setembro, que é ter uma conta profissional, que para o teu caso é interessante também. Portanto, são muitas novidades. E se já está tudo a... Se está tudo, menos o live, que é para contas selecionadas, e as compras no Instagram também para contas selecionadas. Agora vamos ver algumas destas coisas. Vamos ver. Aqui a funcionar, não é? Portanto, vou abrir aqui o Instagram. E vamos ver. Lá em cima, cá em cima temos as histórias. Aqui temos o feed. Aqui posso ver a história. Se eu fizer scroll, vejo mais histórias. E agora, a lógica. Se eu fizer assim, passo para o modo de fotografia. Se eu fizer assim, passo para o modo das tais mensagens. Portanto, o Instagram também funciona com esta lógica. Se eu tocar aqui, consigo ver a história. Portanto, este foi um vídeo que fiz hoje, antes de vir para cá. E foi feito com o mãos livres. Toquei uma vez e depois ficou a gravar. Se eu tocar, passa-me para o próximo momento. Agora aqui tirei uma fotografia. Se eu tocar aqui, vai para Olá Maria. Identificaste. Porque eu tirei a foto ali fora do painel. Identifiquei o programa, o Porto Canal. Ou podia ter identificado o Porto Canal. E ao tocar, dentro das histórias, vai ter a publicação. Aqui foi um boomerang. Muito lindo. Portanto, fiz só um bocadinho. Aqui foi na maquilhagem. Coloquei a localização. Coloquei a temperatura. E aqui é um vídeo normal. Portanto, temos aqui os vários formatos de vídeos. Vão ficando aqui as várias peças de história. Se eu tocar aqui e fizer assim, posso passar depois para o próximo. E se eu for tocando, vai-me passando aqui para os próximos. Agora posso fechar. Se eu for ver aqui nos conteúdos, nos vários comentários, eu agora posso guardar aqui. Se eu vir aqui a vários comentários, eu posso clicar para comentar. E depois tenho então aqui a conta profissional. Neste caso é profissional. Significa qualquer pessoa consegue aceder a esta conta. É pública, não é? Exatamente. É pública. Para além disso, tenho informação de contato. Telefonar, e-mail, dá para ter localização. E tem uma coisa muito importante que são as estatísticas. Olá, Maria, também. Das estatísticas. Onde é que faz isso? Portanto, cá em cima aparece agora um separador de estatísticas. Estou a ver aqui. Vou clicar aqui. Sim, senhor. E agora nas estatísticas posso ver informação detalhada. Esta é uma função que realmente é interessante para conseguirmos consultar. Isto funciona só no público? No profissional? No profissional só funciona no público. Exatamente. Também é possível, por exemplo, no caso do privado, no teu caso, é possível aceitares alguém e vamos supor que depois vês melhor quem é a pessoa e podes remover, ela deixa de ver. Só no teu caso, no privado. Nos públicos não. Quando a pessoa segue, eventualmente pode-se bloquear. Mas nos privados têm essa particularidade. Aqui podemos ver os conteúdos que nós gostamos. Eu também consigo promover publicações diretamente a partir aqui do Instagram. Por isso o Instagram é cada vez mais uma ferramenta muito importante. Ainda hoje estive a ver amigos novos que tenho no Instagram desde a última vez que estive a consultar. Porque se nós formos às definições, já agora posso ir aqui às definições, eu consigo ver aqui amigos do Facebook. Sim, exatamente. E uma técnica pode ser nós seguirmos os amigos. Neste caso, como a minha conta pessoal e profissional mistura-se um pouco, eu posso seguir os meus amigos para eles, uma parte deles vão seguir-me de volta. Portanto, é uma técnica de conseguir mais seguidores. Convidando-os. Convidando-os. Neste caso, não é convidando-os diretamente, mas seguindo a conta deles que são notificados. Ok, aqui diz convidar. E eles tendem a seguir de volta. Exatamente, é essa a ideia. Ou seja, estás cada vez mais fã do Instagram. O Instagram, aliás, toda a gente está cada vez mais fã do Instagram, é verdade. E as histórias, ao contrário do que se pensava, foi um sucesso gigante. No início dizia-se, e verdade, é uma cópia do Snapchat, mas isto hoje em dia tudo se copia um pouco daquilo que tem sucesso, não é? Não há muito mais a inventar. E se calhar ainda há, não sei. Se calhar ainda há muita coisa para inventar. Por exemplo, o Facebook introduziu agora as transmissões em direto 360. Vamos fazer aqui uma. E fazer uma transmissão, vê-se com a câmera normal, é uma câmera, em todas as direções. O Facebook já permite. Qualquer dia o Instagram também. Exatamente, era o que eu estava a pensar quando fizeste essa questão. Se calhar um Instagram, qualquer dia permite. Por isso, o Instagram é uma excelente ferramenta, seja para uso pessoal, seja para uso profissional, como é aqui no Olá Maria, no Porto Canal. E é uma excelente ferramenta porque cada vez há mais utilizadores. E quando eu consultei hoje, vi lá 3 mil novos amigos a usar o Instagram, desde o que eu vejo que consultei. Portanto, está tudo a ir para o Instagram. Não quer dizer que vamos esquecer as outras redes sociais, mas devemos dar importância a todo tipo de presenças que a imagem é importante e o vídeo. Muito obrigada, Vasco. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima.